Sei que você gosta de brincar, de amor, mas só comigo não, comigo não Sei também você, eu não sei mais nada, você vai ouvir o que houve de ti Então irá começar a amar como eu sou o teu amor Não vai, não vai, você é quem quer Quer saber, eu ouro, quer saber, eu ouro, quer saber, eu ouro Você Brincadeira!